Todos ficam perplexos no funeral, as pessoas ficam chocadas diante de Ricardo, Chico e Bárbara filmam tudo. O ocorrido é televisionado para todo o mundo. Jonas diz que o anticristo quer imitar Jesus, como descrito na Bíblia. Soraya diz que está acontecendo o que Zoe previu. Arthur Testana noticia o fato. Ricardo discursa e se declara poderoso. Ele é ovacionado. Stefano se refere a Ricardo como um deus. Observado pelo Satanás, o falso profeta faz descer fogo do céu. Jonas convoca Zoe e Benjamin para uma reunião. Saulo e Noá tentam entender o ocorrido. Dudu Poeira fala bem de Ricardo Montana. Ariela diz considerar Ricardo um deus. Bárbara fica amiciosa para rever Zoe. Ricardo conversa com Stefano e diz que o povo não resiste a um bom truque. O vilão recebe os cumprimentos dos familiares. Jonas se reúne com Zoe, Benjamin e os outros fiéis. Eles dizem que precisarão enfrentar o anticristo. Adriano e Alan discordam sobre Ricardo. Gideon e Tamar tentam alertar o neto para o poder de Deus. Glória diz Temer que Stefano descubra sobre a saída de Vitorio da Sagrada Luz. Dilan fica de olho em Natália. Benjamin fala sobre a marca de Ricardo. Susana tenta alertar Isabela, mas a moça se recusa a ouvir falar mal do marido. Adriano observa a tentativa de Susana. Dilan convida Natália para jantar. Felipe diz estar preocupado com André. Jonas explica os planos de Ricardo para Vitorio. Isabela reencontra Ricardo. Débora diz que o filho é um Deus. Benjamin liga para Susana e pede para ela deixar a nova Babilônia. Adriano conversa com Susana sobre o filho. Alan conta para Ricardo que Benjamin e Zoe tiveram um filho. Em conversa com Adriano, Susana diz que Ricardo é o anticristo. Benjamin e Zoe se preocupam com Davi. Susana diz que Adriano não pode contar a verdade para Ricardo. Dilan janta com Natália. Vitorio diz que Stefano o chamou para a nova Babilônia. Noa alerta os familiares e diz que só existe um Deus. Ricardo diz que irá perpetuar sua marca na humanidade. Adriano diz para Débora que Ricardo é o mal em pessoa. É muito loungas. Obrigado.